E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Beleza? Então estamos aí com o cabrador já limpo Pronto para nós começar a montagem E que nem vocês viram que nem estava ali Está assim agora Assim que a gente prepara para começar a montagem Então aí está a tampa de cima do cabrador Agora aparece até os códigos do cabrador Tudo brilhando Tudo planeado as tampas Está a parte de baixo do meio, melhor dizendo DFV Tudo limpo no capricho Para ser montado e funcionar como tem que funcionar Como se fosse um relógio Então o famoso pé de ferro Planeado os dois lados também O difusor O difusor As válvulas As válvulas A biciclagem A biciclagem Boiazinha Boiazinha Toda a parafusama No talento E aí temos Um pistão Injetor Novo para colocar Um jogo de junta E aí as mangueiras Filtro Para nós poder fazer um serviço De qualidade Depois eu mostro Depois eu mostro ele montado Então está aí pessoal Cabradorzinho já limpo Prontinho para ser Montado Veja como é que ele estava E como é que a gente deixou o bicho Já está com gasolina dentro Já fizemos um teste Para ver se está injetando bem Para vocês verem Prontinho Borboletinha limpa Tudo limpo no capricho Então na próxima Agora eu vou mostrar Já ele funcionando Já lá no lugar Grande abraço a todos Não se esquece de se inscrever Em nosso canal E deixar aquele like Que tem muita coisa Que ainda a gente vai Estar mostrando aí Fui